O fracasso gremista na arena para Chapecoense precisou ser encarado de frente, na reapresentação do grupo de jogadores, fortes cobranças. E o objetivo de dar a volta por cima já começa a ser estabelecido para a próxima quinta-feira. Nós vamos falar sobre as notícias positivas do treino e sobre a reclamação gremista nos bastidores. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla, cara! Eu lá na KTO fiz o meu joguinho. Claro que eu me dei mal no Grêmio, mas recuperei no sábado porque eu joguei Operário, vitória do Operário, sobre a fraca Ponte Preta. Lá em Operário, o Grêmio que já encarou a ponte, a gente viu que é fraca. E o Grêmio vai encarar o Operário na semana que vem, né? Na semana que vem não, sem ser o próximo jogo, no outro. Então assim, já deu para dar uma observada nesse adversário gremista. E eu ganhei! O Operário venceu pelo placar de 2x0. Mas o que eu quero comentar aqui com vocês, não é a minha vitória na KTO, você pode ganhar lá se registrando. O que eu quero comentar aqui é que o Grêmio teve que encarar o fracasso diante da Chapecoense na reapresentação. E é óbvio que o clima estava pesado. O Grêmio vem de dois resultados ruins. Cinco pontos deixados para trás nesta arrancada de Série B de Campeonato Brasileiro. E o vestiário gremista foi um vestiário de luto e de cobrança, tá? O discurso de Denis Abraão, que revelou a cobrança logo depois da partida, ele poderia ser dado neste sábado. Porque as informações apontam uma reunião da comissão técnica com o grupo de jogadores e cobranças. Cobranças por melhores desempenhos, cobranças por melhores resultados, cobranças por um melhor acabamento das jogadas. O Grêmio, nas palavras do Denis Abraão, está sendo perfeccionista, né? Ao caprichar demais, ao tentar fazer o gol bonito, ao tentar o toque-toque para conseguir colocar a bola na rede. Esse é o discurso do Denis. Não é bem esse discurso ou esse diagnóstico do técnico Roger. O diagnóstico do Roger é um pouco diferente. Mas, ao mesmo tempo, eles, os dois discursos, se encontram no sentido de precisa ser mais objetivo. O ataque precisa ser mais objetivo e, principalmente, mais efetivo. E a cobrança, ela veio, veio forte no vestiário e o Roger quer uma mudança de postura no próximo jogo, que é contra o Guarani um jogo difícil, um jogo contra um adversário que tem a sua força e que vai vir para a arena buscar um resultado, muito possivelmente no entendimento dos dirigentes com a mesma estratégia da Chapecoense, ou seja, se fechando um pouco mais, dificultando a vida do Grêmio e tentando explorar o contra-ataque. Então, esse é o problema do Grêmio. Mas a cobrança, ela foi realizada. O Grêmio acredita que vai conseguir, sim, superar. Vai conseguir dar a volta por cima e começar a pontuar, efetivamente, dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, importante dizer. O entendimento do técnico Roger Machado é que não falta qualidade no ataque, tá? Não falta qualidade. O Grêmio não deve mudar o seu perfil para a partida da quinta-feira contra o Guarani. Vai apostar, possivelmente, em ajustes, mas também em um reforço específico. E aqui eu quero entrar na boa notícia do sábado, que foi a participação de Diego Souza na atividade. Diego Souza fez um treinamento. E o Elkson também fez um treinamento. Elkson, pela primeira vez, participou com bola da atividade com os demais companheiros. E o Elkson é um jogador que o Grêmio deposita uma expectativa muito forte. Você, eu, todos nós sabemos da qualidade do Diego Souza. É óbvio. Mas o Elkson, no entendimento de muitos dirigentes, ele vem para dar o a mais. Pela história dele na China, pela vitalidade que ele apresenta. É um jogador de movimentação e o Grêmio está acreditando bastante no impacto que este atleta terá. Lembrando, Elkson começou a trabalhar agora com bola. A expectativa é que ele faça a sua estreia contra o CRB, dia 30, na Arena. Este jogo que é uma oportunidade do torcedor não só ver o Elkson, mas também de reencontrar o ex-capitão gremista Maicon, que se transferiu para o CRB. Ainda sobre o sábado, eu acho legal a gente repercutir a insatisfação do Grêmio. O discurso de insatisfação com a arbitragem. Porque hoje, mais uma vez, nas mensagens que troco, eu acabei recebendo reclamações referentes à arbitragem do jogo contra a Chape. E o Grêmio está deixando muito claro o lance. Tanto que se você entrar aí no Flickr do Grêmio, você vai ver as fotos do lance. Mas a gente joga na tela e mostra aí. É o lance do Ricardinho, na área de ataque. O Ricardinho, ele toma uma cotovelada. A foto é clara. As fotos, na verdade, os cliques foram feitos pelo Lucas Webel, competente fotógrafo gremista, que flagrou aquilo que seria a penalidade reclamada pelo Grêmio. Ricardinho saiu sangrando, tomou três pontos no rosto. Hoje foi trabalhar, inclusive, com o curativo ali em cima do olho. Então, é o lance que o Grêmio reclama. O Denis tem dito, ah, os árbitros não marcam contra a gente. Precisa de dois, três pênaltis para marcar um. Aquela história toda. O Grêmio já começa a tentar fazer uma pressão na CBF. A relação com a CBF, ela se desgastou na temporada passada pelas reclamações. O Grêmio começa a Série B reclamando. Mas fica aqui o registro desse pedido de pênalti do Grêmio, das imagens. E eu quero saber de vocês, para vocês, foi ou não foi penalidade? O que interessa é que não foi marcado. O Grêmio precisa vencer, sem depender de arbitragem, pela qualidade que tem, por aquilo que trabalha diariamente, por aquilo que investe de tempo e dinheiro nos seus jogadores. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla, cara. A gente se vê! Tchau, tchau!